Cerca de 10 milhões de pessoas na África dependem do algodão para sobreviver. E uma cooperação entre o Brasil e cinco países africanos tem ajudado a melhorar a produção da fibra por lá. A África tem no algodão um dos principais produtos de sua economia. No oeste africano, quatro países compõem o chamado Cotton 4, ou Algodão 4. Benin, Burkina Faso, Chad e Mali contabilizam 10 milhões de pessoas que dependem diretamente do cultivo da fibra. Diante da importância do algodão para esses países, em 2009, o governo brasileiro, por meio da Embrapa e da Agência Brasileira de Cooperação ABC, iniciou um programa de cooperação científica e técnica, o projeto Cotton 4, que desde 2015 abrange além dos quatro países, Togo. O manejo é integrado de pragas, melhoramento genético e o plantio direto. Essas três vertentes tratadas com a transferência da tecnologia. O projeto foi dividido em duas fases. A primeira foi concluída em 2013 e já contabiliza resultados positivos. A parceria entre Brasil e África rendeu novas variedades de algodão que em breve serão lançadas no mercado. Em campos experimentais, a produtividade quadruplicou. Nesta semana, esses e outros resultados da cooperação estão sendo apresentados em uma reunião do Comitê Gestor do Projeto no Palácio do Itamaraty. Essa foi uma oportunidade muito grande de a gente devolver para eles um pouco o que recebemos. Nesse caso, tecnologia para a produção de algodão. Na segunda fase do projeto, que já está em andamento, a ideia é levar a informação para os pequenos produtores que estão na ponta da cadeia algodoeira, capacitar mão de obra e revitalizar laboratórios nos países parceiros. O governo brasileiro pretende também construir um banco de armazenamento coletivo de material genético. Nós temos que ter um comprometimento de gestão, um compartilhamento de gestão com todas essas instituições, dos governos de cada país e, principalmente, com as embaixadas que nos dão um apoio muito grande.